Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Chega mais, pessoal. O grande show vai começar. Chega mais! Se inscreva no canal. Pumba, veja só o filhotinho. É a carinha do papai. Se inscreva no canal. Pumba, veja só o filhotinho. Que coisa mais linda! Pumba, veja só o filhotinho. Oh, querida, você está tão linda! Pumba, veja só o filhotinho. 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 Eu não sei, ultimamente ela anda meio esquisita. Pumba, veja só o filhotinho. 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 Eu não entendo muito de famílias, mas acho que essa deve ser a melhor do mundo. Eu não entendo muito de famílias, mas acho que essa deve ser a melhor do mundo. Eu não entendo muito de famílias, mas acho que essa deve ser a melhor do mundo. Ela é esperta, divertida e... Bonita! Belíssima! Eu não entendo muito de famílias, mas acho que essa deve ser a melhor do mundo. Eu não entendo muito de famílias, mas acho que essa deve ser a melhor do mundo. Eu não entendo muito de famílias, mas acho que essa deve ser a melhor do mundo. Mas eu gosto muito mais dessa.